E aí galera, tudo bem? Aqui é o Redshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, Black Ops 4. Nesse vídeo galera, a gente vai tentar pegar aqui a camuflagem Gold da Mog 12. Tem cano longo, eu não tinha lembrado que ela tinha cano longo. Tem carregador veloz, sacada rápida. Por enquanto a gente vai ficar com esses atetes aqui. Beleza? Vamos jogar com essa camuflagem louca e vamos tentar. Vamos continuar aqui no extremo, que é um pouco mais fácil, porque essa 12, a Mog 12, ela no normal, no core, né? Cara, tem que dar dois tiros e às vezes você é colado no cara tanca. Então é bem tenso jogar com ela, como é um jogo bem rápido. E aí eu sempre bato de frente com quatro pessoas, três pessoas, ela tem quatro balas, se eu não estou enganado. Então é muito mais tenso. Você tem que acertar dois tiros certinho, se tiver três caras já era. Desiste que você morreu com certeza, né? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aí, ela tem quatro balas. Ah, ela tem o mod Operator, cara. Eu não sei com o que é esse mod Operator. Depois eu tenho que testar. Só que eu tenho que colocar a carta, né? Vamos testar esse mod Operator? Deixa eu tirar isso aqui. Ah, o mod Operator dela deve ser... Ah, vamos tirar o que isso aqui. Não sei nem se deu tempo. Vamos ver se deu tempo aqui. Será que é duas doses? Eu nem vi o que é que o mod Operator dela faz. Mas vamos testar. Eu tenho que pegar cinco kills sem morrer. Tá? E aí eu consigo... Aqui não aparece se tem o mod Operator alterar classe. Ah, pegou. Só que aqui não fala. Sopro do dragão. Depois a gente vê. Ah, já pegaram o... Ah, vou pegar o Recon. É com inteligência que a gente avança. Vamos lá. Black Ops 4, moleque. O mapa de Marrocos aí. Simbora. Olha os aviões. Dropas do governo. Liquidem todos os nossos. Essa camuflagem é muito louca. Eu tô jogando no médio, pra quem tiver dúvidas... De que qualidade eu tô jogando. Tomamos a liderança. Aqui é hardcore, galera. Então tem que ir. Nossa, eu tô muito ruim de mira, véi. Amiguinho. Tem que ir muito no ouvido no hardcore. O cara tava lá no canto do mapa, tu viu? Vamos lá. Hardcore, meu irmão. O cara sabia que eu tava ali, véi? Esse aí tava... Ele tava atirando no amiguinho, achando que era inimiguinho. Ele não passa em cima. Eu errei o tiro. Cara, eu tô doido pra saber qual que é o mod de Operator dela. Meu amigo, que mira é essa, Red? Pelo amor. Tô dando kill pro cara, véi. Aí não, né? Vamos lá. 5 kills sem morrer agora, hein. O cara foi pra cá. Eu atirei, né? Mas fazer o que? Não pegou o tiro. Não saiu a balinha no cara. O cara ali. O cara tá fazendo, véi. Tinha dois caras ali. O bagulho tá ficando louco pro lado do Red, hein. O bagulho tá ficando louco pro meu lado. É isso que eu não queria. Esse era o meu medo. Esse era o meu medo. DX-CR inimigo avistado. Vamos lá. Tentar dar uns drible nesse cara. Que isso, nec? Passou direto o carrinho. Opa, aí melhorou, hein. Tem muito cara aqui, galera. Uh, o moleque tá tremendo, véi. Dava pra pular aqui antigamente, cara. Eu consegui. Você só não pula a gazela, senão não consegue. Ai, miserável. Por que os caras tão tudo ligadão, véi? Os caras não tão distraídos. Tá triste pro meu lado, hein. 4 parra 9. Ah, vamos. Vamos ser guerreiro. Passar a balinha aí. Tem um cara aqui, ouvi? Falando que ouvi. Vamos lá. Tem um cara subindo. O cara parado, eu erro o tiro, véi. Meu amigo, eu atirei, véi. Ela pegou até na parede, véi. Tô ouvindo passos demais. O cara ali, ó. Peraí, 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 peraí. Que o bagulho tá louco aqui. Aí já ajuda, hein. Gostei, hein. Isso, bora. O cara vindo. Boa. 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 Tirem esse otário daqui. Peraí, peraí. Peraí, 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 peraí. Toma, garoto. Pegamos. Como assim, véi? Como assim? Pegamos a camuflagem gold. Pode matar. Pode matar. Já pegamos. Agora sim, moleque. Normalmente. Não é tão longe que pega assim na rede. Acho que eu tinha que colocar um... Alta cadência. Esse cara tá jogando nice, mano. Jogado a partida, hein. Que isso, mano. Agora vamos ganhar. Ataque relâmpago. Inimigo detectado por radar. Ataque relâmpago. Inimigo a caminho. Cadê os inimigos, cara? Pô, nem deu pra brincar. Tudo bem. Uma recarregada básica. Aqui é tenso pra mim. Aqui que é vantagem pra mim, ó. Vem fácil. Tô vendo. Que olé, moleque. Que olé, véi. Oi. Ah, não, cara. O cara do meu time me matou, véi. Ainda bem... Porra, eu ia pegar o Hellstorm. Eu peguei o Hellstorm. Nem tinha visto. Boa, Red. Parece que o jogo virou, né? Quase, mano. Eu fico bolado quando o tiro pega do lado. Depois eu vou ver o que esse Operator Mod faz. Que eu não vi. Mas eu vi que tem bastante bala. Dei mole. Perdemos! Ó, perdemos com menos um, tio, meu. Em primeirão. Olha lá, ó. Isso aqui é ser jogado do Redinho. Não foi jogado daquele cara. Você é louco. Eita, rapaz. Essa mira torta aí. Você é louco. Vamos ver ela gold, cara. Vamos ver a 12 gold. Cara, realmente eles fizeram uma parada no Black Ops 4 totalmente diferente dos outros CODs. Os outros CODs a gente ficava... A comunidade ficava puto com o pessoal de 12. Muita granada. Expande granada. Vamos ver o que esse Operator Mod faz. A munição incendiária causa dano ao longo do tempo. Ah, munição incendiária. Ô, louco. Como é hardcore, então... O cara vai morrer... Easy. Aí, ó. Eu esqueço que tem que dar um clique só. Não faz barulho. Aí, ó. A gold. A gold... Pelo que eu tô vendo, cara. As gold não pegam toda a arma. Pega só um detalhe da arma. Só o básico dela. Vamos jogar uma partida aqui de 12. É, não sei se vale muito a pena esse Operator Mod, não. Talvez pro... Pro modo Core, né. O hardcore não vi muita vantagem, não. Mas não tive muito tempo. Não deu pra trocar a classe ali. Eu joguei sem esse Operator Mod. Pra quem não sabe, o Operator Mod é... Modificações, assim... Que você consegue no final do level. Level máximo, né, da arma, né. Eu falo no final, mas é porque o level máximo da arma. Mas... É... Você precisa usar muitos pontos. Muitos pontos pra conseguir utilizar esse Operator Mod. Que normalmente são... Attachments... É... Muito mais fortes, né. Do que os comuns. Tem... Tem Operator Mod que aumenta a cadência da arma. Que a arma já é rápida. Fica super rápida. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eliminem todos os alvos mercenários. Não achei muito gold. É um gold meio apagado. Eu tô jogando um gráfico médio, né. Porque o alto tá... Me dando um lagzinho. Pra PC. Eu jogo na versão pra PC. É tenso você jogar com um pouquinho de lag, né. Eu não passo aqui. Estamos vencendo esta luta. Tá pra cá, então. O cara aqui. Foi. Easy, easy. Cadê os inimigos? Ih, mano. Isso tá perdido, hein. Tá perdidão, hein. Nossa, mano. Pena que não tem aqui o cão. Eu queria ver essa. Caraca. Caraca. Será que aquela challenge lá de... De matar cinco inimigos... Tem que ser com todas as armas? Tô vendo o passo aqui. Com todas as armas gold? Foram o quê? Três? Ah, droga. Eu esqueço de ficar clicando que nem um doente. Se você dá um cliquezinho de nada, não atira rápido. Tô tudo pra cá. Boa! Nice. Nice, mano aí. O cara lá embaixo. Boa! Estão vindo muito por aqui, pelo que eu tô vendo. Eu não vi o passo, mas tá difícil. Vem pra cá. Boa! Cara, hardcore não tem chance, né? O cara passou... Dá lambida com a arma... Já era. Nem queria. Vamos ver. Eu vim no passo, vim no passo. Tá pra cá? Será que deslizou? Não sei se foi inimigo. Ali é complicado pra mim ir. Temos um dozeiro. Tomou uma dosada. Posso tiro. Faz isso não, cara. Caraca, cadê os inimigos? O que é isso? Opa. Isso me interessa. Eu não vi ele ali, cara. Eu achei que ele tá lá na frente. Fez bem, ele fez bem. Mas agora eu já sei que tem um cara aqui. Nossa! O escudo tá ativo. Será que tem um carinha aqui? Normalmente fica uns carinha de camper aqui. Nossa! Não é que tinha? Só que do outro lado. Abriu a porta do Death, né, cara? Abriu a porta do Death e ferrou. Vou pegar aqui dois tiros. Eu não vou pra ali nem a pau, Juvenal. Tudo bem. A spawn mudou. Os caras tão vindo muito aqui por baixo, cara. Aqui, ó. Olha isso, cara. Tava lá atrás, Juvenal. Nem a pau. Tava lá atrás, mano. Ia mandar um granadão, ia matar os dois. Isso aí, pô. Tá me tirando, velho. Tá me tirando, velho. Será que eles vieram por aqui? De novo? Acho que não. Acho que eles não vão vir pra cá. Não, ficaram com medo. Vieram. Por que eu não uso o Flash? Por que eu não uso o Flash? Tem outro cara por aqui. O louco, mano. O cara pulou já, atirando já e acertou. O ladinho não consegue, hein? O cara aqui. Ele passou do ladinho. Bora. Tá quanto? E o nosso time tá dando uma surra. Boa, mano. O mano tá muito ligado, velho. Ele tá muito ligado. Tá 220 ele, mano. Qualquer movimento... Qualquer movimento... É, agora ele não ficou ligadão, não. Deixa eu recarregar aqui. O bagulho é louco. Uma cerca ali. Gente, vindo aqui, ó. Boa, Red. Pra cá... Eu tenho me dado ruim aqui, né, velho? Mas vamos lá. Agora eu vou usar o Flash. Demole, 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 Demole. Death Guard. Mata ele, Death Guard. Pelo amor, Red. Tu sabia que o cara ia vir ali, velho? O que que te deu? O cara tá escondido ali. Eu acho que tu vai... Passando o mato. Ele é o que tava, velho. É o que tava, porque... Tô meio puto já. Quase com o mato, amiguinho. Com certeza vai ter counters. Acabou! Objetivos devem ser concluídos em todas as frentes. Vamos ver como que a gente ficou. É, precisamos de um cadê legalzinho. Erramos bastante tiro. Eita. Uma pistolinha é boa, cara. Não há de cola. Parece não, mas ela mata com um tiro. É só ter a mira boa. Galera, não esquece o seu gostei, comentário, compartilha, participa. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se pra não perder novos vídeos aí no canal Black Ops 4. Muito obrigado por todo o apoio de sempre a nós. Até o próximo vídeo. Fui!